Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, hoje a gente vai lá tentar consertar o drone que a gente achou um cara aí que conserta, a gente derrubou o drone no mar lá na ilha de Malapáscoa e aí o cara respondeu nós aqui no google dizendo que assim 50% de chance de dar certo, 50% de chance de não dar certo, disse que é muito difícil, muito difícil você recuperar um drone que caiu no mar. Cruze os dedos, porque o cara é especialista em drone, o nome da loja é drone reparação lá, conserto de drone. Ontem a gente foi no shopping, vocês vão ver os vídeos que a gente vai colocar aí. De volta à civilização e agora? A hora da verdade, será que a gente vai conseguir arrumar o drone ou não? Eu não sei, estou confiante, vamos lá. Eu acho que você não está confiante, você falou eu não sei? É pessoal, não foi dessa vez, o cara passou ali o telefone de uma loja, então vai ter que ir atrás dessa loja agora, porque eles não arrumam o drone aqui e não vendem só o drone, só vendem com controle e tudo completinho. Temos um desafio aí pela frente. já chamamos o nosso Grab, a gente está morando na frente do shopping, ele tem um shopping gigantão, olha o tempo como fechou para lá. Vamos lá ver esse drone, estou ansioso. bom dia. Olá, bom dia. A galerinha do YouTube aqui, eles usam o Grab, não usam o Uber, e tem câmeras no Grab, quer dizer, filmando tanto a parte de trás do carro, a parte da frente, os passageiros, filmam tudo, né? Não, mas filmam tudo. E dá uma olhada, é muito pobre aqui, olha só. E tipo, o cenário é esse, em todos os lugares que você passa. É. Será que esse túnel é embaixo do mar? É. Vamos ver a saída. Aqui tem uma infraestrutura muito forte, com umas três pontes. Essa é a ponta mais grande. Aqui, olha a ponta. Essa é a maior. A maior ponta. Você acha que vai ser fina inteira, né? É. Uau, é enorme mesmo. Caramba. É muito grande. Olha que ela começa. Olha ali as casas de baixo, pessoal. Esse shopping aqui é maior e mais novo do que aquele na frente de casa. Mas é a mesma marca, mesmo. É o mesmo que tem lá em Manila, né? É. Ô gente, deixa eu te falar. Ontem a gente foi no shopping. E na entrada tem um outdoorzinho escrito, falta tantos dias para o Natal. E ontem faltava 99 dias para o Natal. Então hoje faltam 98 dias. É, e eles ficam contando. Então eu encontrei pessoas que gostam também de comemorar, como eu. Eu adoro essas datas comemorativas. Você gosta de Natal? Eu amo Natal. O que você vai fazer nesse Natal? Esse Natal eu não sei, não tem nada planejado. Vou passar na Tailândia. Eu acho que sim. Meu Deus. Conteúdo sobre vendas pessoal, sobre vendas online. Essa loja, ela é escondida, assim. Nós estamos no meio do nada para encontrar essa loja. Só que, primeira coisa, eles têm boas pessoas que indicam eles, que é a própria DJI. Então a gente chegou na loja DJI e o pessoal indicou eles. Segundo, quando você abre o Google deles, isso aqui se faz pelo Google Meu Negócio, tá? Tem um aplicativo, um site chamado Google Meu Negócio. Procura lá e você cria uma conta. Olha só as avaliações. 53 avaliações. E dentro das avaliações o pessoal começou a colocar fotos. E se você ler aqui, ó. Cadê os reviews que são as avaliações? É só o pessoal falando bem da loja. Falando que o cara consertou, o cara consertou. Então, por mais longe que seja o lugar, etc. E mais escondido, ele tem duas coisas muito importantes para vender. E a outra coisa importante é que a gente mandou mensagem pelo Google Maps aqui e eles responderam no mesmo momento. Exato. Então eles atendem o cliente rápido, online, respondem rápido. Por mais que seja longe, a pessoa vai até lá porque passa confiança. Ele tem quem indica, tem boas avaliações. Recomendações. Atende bem quando você chama e é isso aí. Por isso que nós estamos indo lá. Vendas online é isso. Vendas online é quem indica, quem avalia e aonde você encontra. E também como você é atendido. E quem atende, quem atende, quem atende. Era a terceira que eu ia falar. Quem indica, quem avalia e quem atende. Esses três é o mais importante. E depois como que você encontra, né? Você precisa encontrar isso aí fácil no Google, no YouTube, em todos os lugares. É isso aí. É a inauguração de loja. Comida de graça. Alguém para fazer boneco. Olha a rua que a gente vai entrar agora. Quando a gente fala que é escondido. E o cara vai entrar agora. Vem. Vem. Outra alternativa. Olha onde é que é o cara com um certo drone. Olha lá. A placa. Olha a placa. Chegamos na loja que repara drone. Mais escondido. Mas olha ali é o cara. DJI. Tem tudo aqui. Olá. O que é o seu drone? É aqui, cara. O que é isso? É um mini 2? 3. Ah, 3. O problema é o oceano. Oh. Mas a quantidade de coisa. Você é o cara que... Sim. Eu pensei que era uma garota. Nós vamos ver dentro. Para que você possa ver o que está acontecendo dentro do drone. Você tentou poder entrar no drone? Eu tento. Eu tenho o poder. E então... O que aconteceu? Os luzes estão se tornando, mas... Vamos ver primeiro. Ele vai ver. E também. Você tem muitos drones aqui. Sim. Todos os drones vêm de diferentes produtos aqui em Cebu. Você é o único cara que prepara aqui? Eu não sei. Mas... Tem outras pessoas vêm aqui. Eu não sei se alguém está preparando os drones. Eu não sei. 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 Mas eu não sei. Eu não sei. O cara até, como nós não ia passar água, o cara falou, ó, acho que você paga água normal, né? Aí a gente passou, mas só tinha um pouquinho, não foi muito também. Então, talvez pode ser isso que tenha causado mais danos. Ele tá tentando tirar tudo ali pra ver o que tá rolando lá dentro. Ah, entendi. Depois ele vai tentar ligar, mas até agora sem notícias. Nós esperamos que ele tenha uma caixa só de mini 3, com bastante pecinha. Pode ser que ele consiga trocar as peças. A gente tá confiando que ele ia dar certo, mas a gente nem perguntou o valor que vai dar essa brincadeira. De novo, mas sem dinheiro pra pagar o cara. É, pessoal, claro que essa situação não tá boa, porque o problema é na placa. Na placa mãe ali. Essa é a situação, isso é como um iPhone, porque se nós acharmos um novo padrão, ele vai ter que ir para o outro proprietário, ele vai ter que ir com um password ou um e-mail. Então, é melhor comprar um novo padrão. Ah, ok. Rascou-se. Tem que comprar um novo. Ele falou que esse não dá pra trocar, porque essa placa mãe é com os rostos do iPhone. Tem que ter a senha, entendeu? Entendi. Mas ele falou já definitivamente que não vai ter. Como ele vai tentar dar uma em cima? Eu acho que ele falou definitivamente. Um minuto de silêncio. É, só tem os braços ali que funcionam, mas a parte eletrônica já era. Deu então. Já era. Já era, pessoal. Sabe as imagens de drone que vocês riam? Não vai mais ter. Ele vai ver se tem alguém que ter algum pra vender. Mas, se não tiver... Ah, vai ter. Alguma coisa vai ter que dar certo, né? Pelo amor de Deus. Sim. Equivalente é dois mil reais. Ah, diga, diga. A gente pegou três e seiscentos de tudo, gente. E o mais caro é o controle dele, não vai fechar a conta. Um andar, um minuto de silêncio. Isso custa, tipo, 24 mil reais. 24 mil reais. Chegou o nosso Uber. Oh, grab. Bye bye. Thank you, thank you very much. Vamos pra casa, gente. Vamos pra casa. Ele até ligou. E conectou. Com o controle. Mas... Um milhão... De problemas aqui, ó. Mal funcionamento da câmera, blá, blá, blá. Funciona nada. Mal funcionamento. Erro de sensor visual. Sinal baixo do GPS. É, pessoal. Pelo menos ligou. Mas já era. É, pessoal. Como vocês viram, as notícias não foram boas. Eu até tento ligar aqui. Quando a gente ligou, vocês viram que também não funcionou. Mas, enfim. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Envie nosso canal pra quem você conhece. Pra gente conseguir atingir os mil inscritos. Monetizar. E comprar um outro drone. A gente conta com a ajuda de vocês. E nos vemos no próximo vídeo.